E agora é o momento das três perguntas. Vamos, estou super. Está preparado? Sempre, mano. Então vamos lá. A primeira pergunta é, partindo do pressuposto, que estar aqui, a gente está num momento, num momento, numa outra vibração. Você ligou que a gente está numa outra vibração. A gente foi da brincadeira para o papo sério, voltou para a brincadeira, a gente está numa conexão louca aqui. Então, aqui, esse momento, é a parte alta da sua vida. Você já ganhou um milhão, dane-se. Aqui é esse momento. O nosso momento aqui é o melhor, sempre é. Agora, a gente só tem um agora. Agora, esse agora, agora. Mas olhando para trás, você me falou de vários vieses de você, que é um momento difícil. É algum daqueles, um momento baixo da sua vida, um momento da carreira? Agora, o agora? Não, o agora, olhando para trás. Ah, ok, ok. No sentido de arrependimento, de gratidão? Não, apenas de você olhar e falar, naquela época, eu não via nenhuma possibilidade de mudança, e ela aconteceu. Foi o pé na bunda? Foi alguma outra coisa? Posso dizer que sim. Mas eu estou numa construção há muito tempo, mano. Eu estou numa construção, eu estou numa busca já há muito tempo, entendendo justamente isso. É no agora que eu resolvo as paradas, entendeu? O que já aconteceu, ok, uma lembrança está lá atrás, fez parte de um processo, mas eu tenho o agora. O que está para frente, eu não tenho como saber. Então, o agora, é onde as coisas se determinam, nas escolhas, nas consequências. Hoje, eu posso te dizer, tive sim muitos gatilhos, muitos processos que contribuíram para que eu chegasse desse jeito aqui. Então, mas você está aqui, nessa linha. A parte mais baixa, mesmo que você tenha passado e aprendido com ela, foi essa fase difícil pré-BBB ou foi pós-BBB? Essa barriga. Foi antes, durante e pós. Para mim, eu tenho uma frase atuada aqui no meu peito, de uma música que eu gosto bastante, que é Sometimes darkness can show you the light. Às vezes a escuridão pode te mostrar a luz. Às vezes que eu revisitei o fundo do poço... Você revisita? Revisito. E vou revisitar várias vezes. Eu faço isso também, cara. Parece um exercício meio suicida, mas não é, cara. Não é, mano. É o lance da cicatriz, de você olhar a cicatriz e falar, cara, aqui eu caí em tal lugar. Eu acho isso importante. Desde que você não seja arrastado de novo para aquilo lá. Tem gente que não consegue também. Mas você tem que entender que esses altos e baixos, de extremos... Uma coisa que eu vou compartilhar contigo, eu falei para esses doidos esses dias todos. Eu tenho uma leitura da coisa que é a seguinte. Para caras como nós, que vivem altos e baixos intensos, a gente fez escolhas, a gente passa momentos muito difíceis. Porque a gente não está flat. A gente não está aqui, padrãozão. A gente não tem um emprego. A gente sai todo mês, é uma guerra. Exatamente. Então, assim, a gente paga um preço muito alto de cobrança, de tributo, de desgaste, de saturação, de tristeza, de chorar sozinho, de não sei o quê. Mas é o seu rolê. Você sabe que você está crescendo, você está amadurecendo, evoluindo. Mas quando você tem a recompensa, brother, e essa recompensa, ela vem no nível, ela vem no... O Big Brother, para mim, foi só uma das. Entende? Então, assim, quando vem a recompensa, cara, compensa todo o rolê bosta que você viveu até ali. Sacou? Sei exatamente o que você está falando. Eu sei que você sabe. A gente já teve esses papos. Já falamos sobre isso. Então, assim, eu sei que eu posso, no futuro, estar 10 mil vezes melhor do que eu estava quando eu ganhei o Big Brother. É uma possibilidade. E eu posso também estar 10 mil vezes pior do que eu estava dentro daquilo que eu achava que era uma bosta. Falei, cara, daqui eu não tenho como ir para baixo. Tem. Sempre tem. Sempre tem, tá ligado? E eu tenho essa consciência. Dendo um conceito de dualidade, para que eu possa entender o bem, eu tenho que entender o mal. Para entender o valor da luz, eu tenho que ter o mínimo de entendimento do valor da sombra. E as coisas se complementam, tá ligado, irmão? Então, assim, como diz o Rock Balboa, não se trata do quanto você bate forte e sim do quanto você apanha e se mantém de pé, tá ligado, irmão? Cara, é bem isso. Ainda mais vivendo no Brasil, né? Ainda mais vivendo numa pandemia. A gente apitou lá atrás, ainda mais nascendo como artista. A gente entendeu lá atrás que a gente ia apanhar para caralho a vida inteira. Mas quando a gente tiver essa recompensa, ia ser um bagulho que a gente não tem como explicar. É que nem o Hulk. Quanto mais apanha, mais forte fica, né? Tem pessoas que, de repente, nesse momento estão mais confortáveis que a gente porque vivem uma vida flat, padrão. Tá na zona de conforto e tal. Mas vai morrer desse jeito. Ele nunca vai saber o que é estar numa festa no Big Brother, nunca vai estar sabendo o que é fazer um rolê de Camaro em Los Angeles. Porque ele não se atreveu, mano. Não, mas às vezes... Mas vamos falar a verdade também. E ok para essas pessoas. E ok também. Tem gente que não quer isso. Muita gente... Eu falo assim, irmão, você está feliz? É. Você está bem? Então acabou, irmão. É, não sonha o sonho dos outros, né? Acabou a conversa. Cada um está num rolê, cada um está numa frequência, cada um está... Todo mundo tem uma história triste para contar, todo mundo tem seus demônios, todo mundo tem seu inferno pessoal e está tudo certo. Entendeu? Respeita a dor do outro, respeita o rolê do outro, respeita não botar teu eu no eu do amiguinho. Entendeu? E é por aí. E se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Sempre. Empatia sempre. Segunda pergunta. Cara, você se maximiza e minimiza, mas um dia... Às vezes. Um dia desaparecerás. Ó, que bonito. Como eu, como todo mundo. Sim. Viraremos pó. E queria que você deixasse suas últimas palavras aqui, porque esse vídeo vai ficar para sempre. Sim. Como as suas imagens do BBB e tudo mais. Aliás, você se entristece com essa ideia de um dia não estar mais aqui ou não? Total. Total. Eu sou um bom vivã. Eu amo viver. Amo viver. E a minha resposta já está aí. Em vez de uma frase, uma lápide, que é o que de repente você está buscando, eu acho que está um pouco mais além. Porque eu tive uns anos atrás uma crise de pânico. De pânico. Que é horroroso, mano. E ali eu experimentei. O meu cérebro realizou, contra a minha vontade, a questão do finito. Eu entendi que naquele momento eu não passaria dali. Falei, cara, é aqui. Minha história vai acabar aqui. Amanhã vai ter uma foto minha nesse chão. E aí vai ter... Max, tá, tá, tá. Aí minhas esculturas vão valer 10 mil vezes mais. Vender pra caramba. Tudo certo. Vamos ver aqui. O Max era um cara incrível, maravilhoso, não sei o que. E quando veio essa consciência plena do finito, que é uma coisa que a gente renega a vida inteira. Que é o mundo vai continuar e você não vai estar aí. A gente está aqui, ó. Poderosão, invencível e tal. Mas quando vem aquela ideia do tipo, cara, você vai acabar. Vai acabar. Como? De que maneira? Vai doer? Não vai? Como é que vai ser? Pá, e não sei. E como é que... Acabou. Não vai ter lembrança, não vai ter dor, não vai ter... Mano, acabou. E aí? Cara, isso é muito foda, porque você vai pra uma outra consciência. Vai, cara, mais do que nunca eu agora, mais do que nunca eu vou sentir o gosto, mais do que nunca eu vou sentir o cheiro, mais do que nunca eu vou dar um abraço no brother, mais do que nunca eu vou viver intensamente, mano. Porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. Eu posso pedir um Uber, entrar no Uber, vir um ônibus, bater e... Acabou. E aí? O que é que vai ficar? Sacou? Então, assim, eu amo viver. Amo. Isso pra mim é um tesão absurdo viver, cara. O tempo inteiro, todo segundo. E vai ser uma bosta. E espero realmente não ter nenhuma lembrança, porque se eu tiver um mínimo de consciência, eu vou me arrepender de estar morto e vai ser uma bosta. Então, assim, se acontecer, eu não quero lembrar de nada. Pagou mesmo. Quando você estiver morto, você não vai querer estar lá, morto. Não quero saber. Não quero saber de nada. Acabou mesmo, entendeu? Porque eu não quero ter remorso, não quero virar fantasma, puxar corrente, baixar nos outros. Não quero. Mano, ok, cumpri minha missão, está tudo certo. Você quer realmente uma frase? É. Cara, aceita seus limites e jamais se livrará deles. A gente está aqui para quebrar essas porra. É para se vencer. É para se superar mesmo. Se você... Pô, eu tinha um... Se uma pessoa se colocar limites... Se eu aceitar que eu sou tímido, eu vou morrer tímido. Se eu aceitar que eu sou fraco, eu vou morrer fraco. Se eu aceitar que eu sou burro, eu vou morrer burro. Então, assim, se enfrente. Sacou? Não aceite essas amarras, não aceite esses limites, cara. Você é mais, você pode ser mais. Como que é? Aceite... Aceite seus limites e, por certo, jamais se livrará deles. Entendi. Sacou? Essa é a frase. Ó! Mas é mesmo, mano. Mas é mesmo, mano. Obrigado, obrigado por isso. Terceira. Terceira é para mim. É uma questão. Você deve ter várias questões na sua vida. Não precisa ser uma grande, mas pode ser uma questão que te incomoda. Onde foi parar o colar que a Rose jogou do Titanic, lá? Quando ela era velhinha, mano. No final? No final do filme. Pega o diamante lá, o coração do oceano, não sei o que. Onde foi parar aquele bagulho? Vou até preparar aqui, porque eu já tenho a resposta. Contra a regra do filme. Desceu o colar e já pegou, porque precisava fazer várias vezes a cena. Puta, foi isso. Foi isso, cara. Obrigado, Max. Puta, papo. Vai ter que continuar isso várias vezes. Porque só, cara, a sequência de áudio que eu fico mandando para ele, ele manda para mim, aqueles áudios quilométricos. A gente gosta disso. A gente falou um pouco aqui. Obrigado, gente. Dá o like aí. Falou. Valeu. Até a próxima. E no final, cá, a gente sempre faz as três perguntas finais aqui, porque é para todo mundo igual. Então, a primeira pergunta é, partir do pressuposto que estar aqui, nesse programa, o ponto alto da sua carreira, pode ser uma ironia ou não, mas imagina que aqui você está celebrando o ponto alto. Qual seria o ponto mais baixo da sua carreira? Ou da sua vida? Algum momento difícil? Um fundo do poço, onde você chegou no fundo do poço e falou... Fudeu. Ah, gostei. Quando eu fiz assim, fudeu, acho que... Aqui, na verdade, acho que é o ponto alto. Eu estou no ponto alto da minha carreira. É o ponto alto agora, mas ainda vai mais. É, espero que sim. Mas acho que a fase mais difícil que eu tive foi quando eu tinha parado de trabalhar e comecei a focar no beatbox, assim, porque eu morava... Eu sou de Campinas, né? Que é uma cidade interior. E eu vim morar em São Paulo para fazer faculdade, né? Tinha conseguido a bolsa no ProUni e tal. Fiz faculdade, era meu sonho. Então, me formei, estava trabalhando. Aí, conheci o beatbox e me demiti. Só que eu morava numa kitnet e aí eu pagava meu aluguel, minhas contas, comida, tudo. Tudo eu. E meu pai, tipo, nunca ia pedir dinheiro para ele porque estava até com várias dívidas, né? Tudo mais. Ele não tem muita condição financeira, minha família. E... Então, não tinha esse recurso. E aí, eu comecei a ficar meio desesperada quando eu fiquei desempregada porque... É, tipo, eu tinha que pagar as contas. Eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para pegar ônibus, nada. Tipo... E aí, eu fui para a rua, assim. Porque, realmente, não tinha o que fazer. Eu estava mandando currículo para trabalhar com moda ainda, para ver se eu conseguia pagar as coisas enquanto eu trabalhava com beat, né? E aí, foi a época que eu comecei a vender brigadeiro, assim, na Paulista, sabe? Tipo, na rua, assim. Parando no ônibus, entrava. Aí, foi a época que eu peguei minha caixinha de som e fui fazer na rua beat. É, eu acho... Enrolava? O pessoal dava dinheiro? Não, muito. É difícil, né? Muito, muito difícil. Tipo, até vender doce, muito difícil. Porque, tipo, eu sou uma pessoa que eu... O meu trauma, assim, é achar que estou incomodando as pessoas o tempo todo. Então, eu parar alguém na rua e oferecer um doce, tipo assim, para mim era... Ai, meu Deus, me desculpa. E aí, eu acho que foi a fase mais difícil, assim, para mim. Porque eu tinha que me virar, não podia nem contar para os meus pais que eu estava passando que eles iam ficar preocupados. Ia querer me ajudar, ia se afundar mais ainda. Não ia ter que voltar, né? É. E acho que o maior problema, na verdade mesmo, era o meu pai querer ajudar. Porque ele sempre quer. Só que ele ia se afundar mais, sabe? Ele sempre quis fazer de tudo pelos filhos. Só que eu sabia que era errado com ele. Porque ele também entrou na dívida porque ele me ajudava. Tipo, no começo a morar em São Paulo. E aí, eu tinha que fazer sozinha e foi... Assim, eu tive vários problemas no pé. Porque eu ficava andando de um lado para o outro, tentando vender brigadeiro. Tive que andar com moleta na época. Tipo, eu chorava muito. Tive anemia porque eu não tinha muito dinheiro para comprar comida. Tipo, eu chegava em casa, aí eu fazia arroz lá, comia com tomate. E a gente nem deixou você comer direito a jujubinha. Eu posso levar, então? Pode levar, pelo amor de Deus. Tem até uma caixa aqui, né? Ela fazendo beatbox e a gente não deixando ela comer a jujuba. Pô, que sacanagem. Ainda bem que você deixou. Pô, mas legal que passou essa fase, né? Sim. Graças a Deus. Passou. Assim, eu estava muito até endividada no banco porque eu comecei a usar o cheque especial. Tipo, assim, quando eu precisava, o meu primo Bruno até me ajudou uma época com isso. Me emprestou dinheiro e tudo mais porque aí eu estava muito perdida, assim, sabe? Era uma fase que eu estava muito em depressão por causa de tudo, querendo fazer beatbox, não estava arrumando trabalho. Então, teve vários dias que eu passava o dia inteiro na rua tentando vender doce. As pessoas não compravam, tentavam fazer beat, não dava nada. Chegava em casa, tipo, não tinha dinheiro, sabe? Aí eu passei umas dificuldades, assim. Ficava muito doente. Eu ia no hospital sempre, porque eu estava com muito problema por causa que eu não estava me alimentando direito, sabe? E aí, problema de respiração também, que eu morava na kitnet cheia de mofo. Tipo, era bem complicado. Mas aí, tudo melhorou quando eu resolvi voltar para Campinas. Que é, tipo, melhor dar um passo para trás para dar dois para frente do que... Ainda bem que eu tinha essa oportunidade. Tem gente que não. Tipo, assim, tem gente que tem família e, tipo assim, está desempregado e aí? Então, eu acho que é uma história que é difícil para mim. Só que não é tão difícil quanto tem pessoas no Brasil que passam por situações muito mais difíceis, né? Mas foi bem legal essa época também, porque eu comecei a ter mais vergonha... Tipo, fiquei mais cara de pau, assim, sabe? Tipo, para pegar e falar com as pessoas. Mas tinha muitas fitas erradas, assim, que eu ia vender brigadeiro, assim, para os caras que saiam da Paulista de ternos, senhores. Aí falavam assim, ah, eu só vou comprar se você me dá um abraço, sei lá o quê, sabe? Sério? Muito. E aí, eu ficava, não. Vou dar abraço, não. Fica os seus dois reais aí, que eu estou de boa. E aí, tinha bastante disso, assim, mas deu tudo certo no final. Depois ficou tudo bem. Ainda bem, né? Ainda bem. E você é muito nova, você quantos anos? Eu não perguntei até agora. Ah, eu tenho 25, na verdade. Ah, você está brincando. É, não tenho... A gente tinha 18, 19. Todo mundo, na verdade... Ah, é véia. Muito véia. 25 é muito véia. Muito, 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 muito. 25? Sim. Eu tenho 23. Ah, nossa, sério? É, parece? Não, não parece. O pessoal do Beatbox nem sabe tanto a minha idade, porque... Acho que eu não tenho mesmo cara de 25, mas eu... Meia pau. É que eu, tipo, entrei no Beatbox com 22 anos. Tipo, eu já estava realmente... Idosa. É. É, idosa mesmo. Estava aposentando. 25, olha só. É, e aí eu já entrei bem tarde, assim. Eu já tinha me formado, já estava trabalhando. Tipo, tinha uma vida toda de Carol antes. E aí, agora, eu comecei no Beatbox com essa cara aqui. Tomara, quando eu tiver 60, eu tenho cara de 50, pelo menos. Para dar uma ajudadinha. Então, mas por que eu te falei da sua idade? Porque não é uma coisa nem para você pensar agora que está muito nova, mas um dia irá morrer, né? Todos iremos morrer. E aí, eu queria saber se você já pensou a frase da sua lápis, as últimas palavras de Cabit Box. Quais seriam? Ah, eu... Deixa eu ver. Eu acho que seria... Faça algo bom, mas... Mais do que bom, faça algo inovador que ninguém está fazendo. Tipo, tudo que você for pensar, pensa... Beleza, eu vou fazer isso, mas o que que ninguém está fazendo ainda que eu posso fazer? Acho que ser inovador e fazer coisas que ninguém está fazendo é a maior riqueza que você pode oferecer para o mundo. Tentar trazer alguma coisa nova e boa. Isso, sempre contra a maré. A pessoa está fazendo, você vai para o outro lado e tenta fazer algo assim. Acho que é o mais da hora. Como você faz beatbox, faz essa frase e termina com um pitch aí. Gente, seja inovador. Inovador. É bem o comercial de tecnologia. Sei lá, brisei agora. E a terceira é para mim. Você faz uma pergunta e eu te respondo. É inteligência limitada, mas eu estou ficando cada vez mais inteligente. Porque depois dos 18 anos, a gente passa muito rápido o tempo. Obrigado. Gostei. Gostou da resposta? Excelente. Eu entendi tudo o que você disse. Você entendeu? É uma linguagem de beatbox para beatbox. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Vocês todos que estão aqui. Obrigado, Henrique Cristo. Valeu. Eu entendi tudo o que você disse.